Show. Qual que é o seu desafio agora como expert? O que você está vivendo de desafio? Você acha que você tem que ir... Puxão de orelha que você mesmo se deu, onde é que você está buscando melhorar e tal? Subir o nível? Pergunta boa é assim que a pessoa pensa na resposta. É. Eu... Eu acho que a gente tirou água de pedra no último ano, assim, porque foi o primeiro ano da BR Marketing, né? A gente fez mais de oito dígitos, com uma equipe muito reduzida e sem muito investimento em tráfego. Obrigada. Então, foi assim, a gente buscou muita excelência com o mínimo. Agora, está o momento da gente putz, tem uma um caixa aí pra dar uma respirada, começar a investir em mais coisas. Eu estou saindo da bolha do Instagram e produzindo conteúdo pra outro, pra outras redes. Comecei a dar aula semanal no YouTube. Então, acho que eu... Esse é meu... Minha primeira questão, assim, estar em outros canais, crescer a minha base, que é a base que eu já tenho. Eu sou muito... Eu tenho uma relação muito forte, assim, com as seguidoras que eu já tenho, de anos, né? É predominantemente mulher? Então, no Instagram é 60-40, o que é curioso, porque a maior parte das influenciadoras, não, das experts, tem 99% mulher. No Instagram eu tenho bastante homem, mas quem me compra... Por causa do mercado financeiro. Por causa do mercado financeiro, mas quem me compra é mulher. Então, quem me compra é 90% mulher. Então, tem que anunciar só pra mulher e quase anunciar pra homem. É, é. São coisas que agora, por exemplo, no próximo lançamento, a gente já vai começar. Eu não falava no feminino, agora eu tô começando a falar no feminino. Eu dou mais exemplos de mulher. Como eu sou muito... Eu não sou muito feminina. Eu sou mais, tipo, para de frescura, eu sou mais masculina. Eu cresci tendo muito mais amigos homens. Então, eu acho que a minha comunicação também não conectava muito com a mulher, porque eu chegava e falava que mulher é muito mimizenta. Aí, isso afasta. Então, agora eu tô tentando ser um pouco mais delicada e falar mais sobre as dores da mulher, os desejos da mulher, a questão da liberdade. Mas, então, eu tô tendo essa reeducação como expert, esse esforço de estar em outras redes, porque o meu desejo é estar só no Instagram. É o que é natural pra mim. Mas eu entendo a importância de estar em outros lugares. Furar a bolha. Isso. E... Tem uma outra coisa também, que é assim. Eu fiquei quatro anos na Empiricus e lá as coisas são feitas de tal forma. Entender que existem N formas e que aquela era só uma forma tá sendo uma dificuldade pra mim. É um desafio. Porque eu comecei a fazer coisas que a minha lançadora me traz e eu falo não, não é assim que funciona. Ela fala, ué, mas tá funcionando muito bem, olha só. Aí eu falo, putz, tipo, eu tenho que ir contra aquilo que eu já tinha escrito na pedra que é o que funciona, entendeu? Então, eu tenho que me desapegar de certas regras que eu aprendi que, na verdade, não eram regras. Eram só a forma que eles faziam. Então, é isso, assim. Da hora. Tem uma explicação muito boa pra você em relação a isso. Pra ficar mais claro e até se eu, tipo, compartilhar com ela se fizer sentido. Porque dentro do Marte existe algumas coisas que são princípios que são imutáveis. E existe algumas coisas que são tático, que são ferramentas. Vai mudar o tempo todo. E aí, essa é a habilidade que o iniciante não tem no mundo dos lançamentos e o iniciante não tem no mundo do empreendedorismo. Venda. Venda é sempre igual. Dos anos 1800, vendia através da voz. 1915, através de carta. 1940, 50, rádio. 1970, 80, televisão. 2000, internet. 2010, MSN, Orkut, e-mail. 2022, Instagram, WhatsApp e vice-versa. Só que o princípio da venda vai ser imutável. Sempre entre dois seres humanos e o cérebro funciona da mesma forma. Sim. Nos anos 1500, 1800, 2022. Agora, o canal para poder chegar na pessoa, o canal dessa comunicação foi mudando. Rádio, televisão, carta. E aí, vem mudando como um todo. Dentro do Marte Digital também é assim. Os princípios não vão mudar. Vai ser imutável. E você sabe disso, lançador também. Agora, as formas mudam. Sim. Eu me apego muito pouco a formatos. Tem vários canais. Então, vocês podem brincar e fazer coisa diferente, mas o princípio vai ser sempre igual. e se adaptar. E aí que está uma galera, como você está há muito tempo no Marte, você viu. Uma galera sobe, cresce, faz muita grana, faz barulho, fica conhecida dentro da bolha do Marte Digital e depois some. Por que isso acontece? Porque não mudou o formato. Porque não mudou o formato. Porque não acompanhou a nova ferramenta, o novo canal de aquisição de cliente, não adaptou um pouco a linguagem porque o público dela mudou, mas ela não percebeu. Igual você está fazendo adaptação de linguagem, lindo. Pô, eu tenho 40% homem, 60% mulher. Mas, quem compra de mim é 90% mulher. Então, eu vou adaptar a minha linguagem. Então, a pessoa foi mudando o público, não mudou a linguagem. Foi mudando os formatos, foi mudando os canais de aquisição de cliente, não foi mudando os canais de aquisição. Aí ela, ou talvez cansou também. Ah, simplesmente, eu não quero ganhar mais dinheiro. Ah, já ganhou grana demais. Ah, não estou afim de fazer algo diferente. Geralmente, não é esse o caso. Não é o meu caso. Mas, tem esses gigantes que deram uma... Alguns poucos casos, assim, de gigantes que deram uma estagnada, né? Que deram parar. Sim. Mas, você parar de mudar os formatos e ter consciência disso, o princípio é igual, mas os formatos que eu vou mudando faz a pessoa continuar no hype, continuar crescendo, continuar faturando como um todo. Pô, da hora demais. Parabéns, esses 08 dias do primeiro ano, é tipo... Obrigada. O bebê nasceu e não nasceu pro braço, nasceu correndo, andando de bicicleta. Uau. Você esperava isso no começo? Não esperava. Não. É assim que é bom. Não. Vocês têm meta lá na empresa? Agora tem. Agora criou. Boa. Você tem algum... E, ah, desculpa, na verdade você me perguntou o maior desafio, nem falei o maior desafio. Vamos lá. O maior desafio é ser dona, né, de um negócio e ter funcionário. Gestão. Você liderava dentro da Empiricus ou não? Não, e eu falava que era o que eu mais gostava da Empiricus, que eu era uma das mais bem pagas sem ter ninguém abaixo, nada. Não tinha que tomar conta de ninguém. Teve uma época que eu tive um assistente, mas eu não dava feedback e aí não deu certo. E isso é o que minhas funcionárias mais me puxam a orelha. Dá feedback, fala com a gente. Eu sou... Eu não sou, por natureza, uma boa gestora. Então é um baita desafio. Está se desenvolvendo nisso. É um desafio constante. Um baita desafio. E infinito, ele nunca acaba. É tipo criação de filha, o arredo da fita. É um desafio que eu melhorei muito. Tem múltiplos negócios, mas eu vivo aqui ainda. Eu sou muito focada no resultado, no quanto vendeu, no copy. E tem essa parte que é igualmente importante que eu estou tendo que dar atenção. Que não é o que eu amo, mas precisa. Eu acredito que essa parte é a mais importante. porque tem empresas... Para o longo prazo, é? É, no longo prazo, é. Tem empresa que tem grandes resultados e tem empresa que tem curtos de resultados. E o que é que diferencia? As empresas têm acesso às mesmas ferramentas, aos mesmos canais de inscrição de clientes, o que diferencia é o time que essa empresa tem. Sim. A cultura é composta ali. Sim. Então, no longo prazo, o time é o que diferencia como um todo. É.